ela se formando aqui na loja caçula de repente tem alguma promoção é galera muito bom dia, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Rio das Ostras eu me chamo Márcio, hoje são 16 de abril de 2024 terça-feira exatamente 10 horas e 55 minutos gostaria de agradecer ao nosso bom Deus que está me dando saúde para gravar mais um vídeo aqui para vocês galera, eu estou aqui em frente ao novo shopping de Rio das Ostras o shopping Plaza está prevista a sua inauguração, daqui a pouquinho 11 horas, a inauguração do shopping Plaza aqui de Rio das Ostras novo shopping, a sociedade é muito grande, a expectativa também é muito grande, o pessoal está aqui esperando aqui a porta do shopping abrir tá bom daqui a pouco a gente volta assim que a porta abrir aqui, volta para dar uma caminhada aqui com vocês dentro do shopping para ver como é que está o clima aqui tá bom por enquanto está assim quase na hora está chegando a hora é galera, nesse momento considera-se inaugurado um novo shopping aqui da cidade de Rio das Ostras vamos acompanhar aqui a entrada o pessoal começa a entrar aqui e aí eu vou te ver eu vou te ver vou te ver eu vou te ver Muita gente presente aqui, muita autoridade também. Isso é por aqui que está muito cheio essa entrada. Aí sim, conseguimos, hein? Conseguimos. Na verdade, só estou mostrando para vocês como é que ficou a obra aqui no Nubishope, hein? Bom, o shopping, para quem não sabe, para quem não conhece, fica aqui na Escada Professor, lembra? Maria Sarseda, 1300, no bairro Velagem, tá? Aqui você já encontra as primeiras lojas. Primeira impressão muito boa, tá? Primeira impressão muito boa. Você já tem algumas lojas aqui, ó. Vamos seguindo aqui para conhecer melhor um pouquinho. Primeiro piso aqui é composto de lojas, basicamente, tá? São três pisos o shopping. Muito bacana, tá? Primeira impressão que eu... Minha aqui é muito boa do shopping, tá? Excelente. Primeiro piso composto por lojas, tá? No segundo piso, basicamente, academias, tá? Academias. E lá no terceiro piso, você encontra clínicas e laboratórios, tá? Área de saúde. Vamos seguindo aqui, ó. Para cá um pouco, porque ali já é uma saída já, tá? Ali já é uma saída. Vamos seguindo por aqui, ó. Segundo informações que eu tive, o pé direito tem aproximadamente 12 metros de altura, tá? Pé direito aqui do shopping. Já tem uma fila se formando aqui na loja caçula. De repente tem alguma promoção, hein? Será? Os corredores tem mais ou menos 10 metros de altura, tá? O pessoal já... Se formando logo, logo na loja caçula. Vai abrir aqui o pessoal já se preparando. Provavelmente eu vou ter alguma promoção aqui, ó. Mas vamos seguindo aqui, começando um pouquinho mais aqui, ó. Ó, vai abrir. E abre aqui a loja caçula, né? Não só. Vamos seguindo. Vamos fazer um pouquinho mais aqui do shopping. Ali você tem outro corredor pra mim, ó. Vamos cantar uma música tocando agora aqui. O shopping foi projetado pra conseguir cerca de 60% de economia nos custos de energia, tá? O projeto dele. Aqui, você tem uma área kits aqui, ó. Uma área kits aqui. E ali você tem o Cine Show, aqui, ó. Cine Show que tá bem aqui, ó. Entrada dos cinemas aqui, ó. 80% dos trabalhadores aqui do shopping foram... São aqui oriundos aqui da região, tá? Entrada do Cine Show ali. E aqui você tem essa área de quilos aqui, ó. A área de alimentação, a praça de alimentação aqui, ó. Tá vendo? Muito bacana, hein? Muito bacana. Hamburgueria ali, ó. Tem um bar aqui, ó. O Cine Show ali, ó. O Cine Show ali, ó. O Cine Show ali. O Cine Show ali. O Cine Show ali. O Cine Show ali. Vamos seguindo aqui. São 103 lojas, me parece, hein? 103 lojas, segundo a página do Instagram do próprio shopping, né? 3 megalojas, 3 megalojas, tá? Megalojas são lojas que têm aproximadamente 500 a 1.000 metros quadrados. E... 6... 6 lojas âncora, tá? Lojas âncora são aquelas que possuem mais de 1.000 metros quadrados, tá? 5 salas de cinema. 5 salas de cinema. Não sei o que eu vou botar aqui, ó. Tá tocando uma música. Não sei se eu vou poder deixar essa música... Se vai sair no vídeo. Se sair, eu vou ter que dar um mudo. Ali você tem outra praça de alimentação aqui, ó. Vamos aqui, ó. Outra praça de alimentação aqui, ó. São 15 lojas na praça de alimentação. Estão lançando todas as informações que obtivem, hein? 15 lojas na praça de alimentação. Quatro restaurantes na área gourmet. Olha aqui, ó. Essa aqui é a praça de alimentação no Novo Sórden, tá? Vamos pra cá. Vamos conhecer um pouquinho mais. Vamos conhecer um pouquinho mais. Ó, tem um Bob's aqui, ó. O pessoal tá entrando, hein? São 11h27 agora. Bateu aquela fominha. E o pessoal tá entrando aqui, ó. Tem academia também, ó. Academia no shopping. 43 salas comerciais. E a gente volta por aqui. E eu tô ficando aqui, ó. Meio perdido, hein? Meio perdido aqui, ó. Ó, roda de tênis aqui, ó. A Cacau Show ali na frente, ali, ó. Constança também. Dois salões de festa no shopping, hein? Dois salões de festa no shopping. E a gente vai caminhando por aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho mais aqui dessa inauguração do Shopping Plaza Rio das Rui, tá, Jó? Este do Brasil aqui, ó. É a novidade na cidade. A cidade com quase 160 mil habitantes não possuía o shopping? Agora tem, hein? As lojas aqui, ó. Eu tô voltando aqui pelo lado direito da entrada principal agora, tá? Vou voltando pelo lado direito. Tá enchendo aqui. O pessoal tá chegando, né? Agora são agora a pouco. Um com um orque. Um com um orque, né? Que é aquele espaço físico que pode compartilhar várias empresas, tá? Aqui eu volto pra entrada principal, ó. Volto pra entrada principal aqui. Aqui onde estão as autoridades aqui, né? Os organizadores do shopping. Olha, eu gostei. Eu gostei do shopping, tá? Gostei do shopping. Bem arrumado. Olha aí. Espaçoso. Confortável. E a cidade merecia, né? A população de Rio das Outros merecia um shopping nesse porte. Como eu falei, uma cidade com quase 160 mil habitantes merecia um shopping nesse porte aqui, né? Vamos pegar esse corredor aqui. Não, esse corredor eu já passei. Vamos ver o que tem pra cá agora, ó. O shopping possui 25 quiosques, tá? Olha o pessoal que o acho da planta aqui, ó. O plantio é vendendo aqui também. Uma espo aqui, ó. E vamos seguindo aí, conhecer um pouquinho mais, tá? Ah, na praça de alimentação, segundo informações lá na página do Instagram do shopping, ela comporta 400 lugares, tá? 400 lugares. E o estacionamento do shopping, é... O estacionamento possui vaga para 1.200 veículos. Vamos cortar por aqui, porque acho que aqui eu não passei ainda, tá? Passei ainda não. Vamos ver o que tem por aqui, ó. A prefeitura fez uma alteração em algumas linhas de vans para poder atender a demanda aqui do pessoal que vem trabalhar e o pessoal que vai usar o shopping, né? Algumas linhas foram alteradas, né? Para poder passar aqui em frente. Eu reparei que algumas linhas de vans estão passando aqui em frente. A 01, 03, 04, 06, 07, 08, 80 e 09, já tiveram mudanças nos seus itinerários para poder atender a demanda aqui do pessoal que quer frequentar o shopping e o pessoal que trabalha aqui também, né? Aqui, eu acho que eu não passei. Eu passei. Aqui eu já passei, já. Mudou o tempo para lá agora, ó. E o ônibus B447 da linha... Então, com os novos rir das ostras... Ele está atendendo o que está passando aqui perto também, ó. Está passando aqui perto. É a linha da empresa Macaense, tá? Linha da empresa Macaense. Aqui é uma loja de roupas aqui, ó. E vamos seguindo de novo aqui, ó. Lá no estacionamento, eles colocaram uma roda de gás... Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Uma roda de gás com 30 metros de altura, parece. A loja de caçula abriu aqui, ó. Está cheia, hein? Está cheia, a loja de caçula. 30 metros de altura, vai ficar aqui, no shopping, durante 45 dias, hein? É aquela roda gigante que parece que estava lá no show do Rolapalooza. Segundo informações, a maior roda gigante itinerante aqui do Brasil, tá? Há 45 dias. Daqui a pouco eu mostro ali, né? No estacionamento aqui para vocês. Vamos mostrar de novo a entrada do cinema aqui, ó. A entrada do cine show aqui, ó. Essa é a entrada do cinema. Tem a maquininha ali para outro atendimento, para compra de ingressos, né? Aqui, e lá dentro é o cinema. E tem o cinema aqui, ó. E você tem o cinema aqui, ó. O acesso às salas, né? E ali você tem mais bilheteria, ali, ó. Você tem mais bilheteria aqui, ó. Entendeu? E aqui você compra pipoca refrigerante, até assistir o filme. Aqui, ó. Tem a sala gold ali, são cinco salas, né? A sala gold aqui, ó. Bom, gente. Cinema aqui, cinco salas de cinema aqui na... No shop aqui de a cidade, né? Estão conhecendo aqui um pouquinho mais. Conjunto com vocês a primeira vez. A nove das oito, até porque inaugurou hoje, né? E aqui você tem os preços aqui, ó. Pagamento no cartão, pagamento no dinheiro. Não sei se está dando para ver aí, ó. Preço de ingresso. Vamos saindo agora aqui. Aqui, pessoal. Informação importante. Estacionamento 10 reais. Preço de um único dia todo, tá? E tem a tolerância de 15 minutos. Tanto no débito, quanto no crédito. Pessoal, aqui fica a área de estacionamento, tá? Fica entre o shopping e ali o pelarejo, tá bom? Do outro lado também tem um espaço de lavado para estacionamento, tá? Mas não está sendo utilizado, não. E essa aqui é a entrada lateral do shopping, tá? Vou entrar aqui. Vou entrar aqui para vocês... Terem uma ideia de onde entra. Que parte você entra no shopping, aqui, ó. Essa parte lateral ali. Você cai aqui, ó. Na Expo Brasil, aqui, ó. Aqui, ó, você tem a parte externa aqui da área de alimentação, tá vendo? Ali o estacionamento, o velarejo fica bem ali, aqui na entrada lateral que eu te mostrei. E aqui você entra, aqui, na praça de alimentação, ó. Bordequinhos, Boleto, Osaka, Filho de Grill, Patroni... São as lojas que tem aqui na praça de alimentação, ó. Logos aqui, ó. Mobis ali. Chiquinho, seu sorvete. Nova Estrela, sua peria. E é isso aí, ó. Praça de alimentação, tá? Aqui, ó, a gente repara que algumas lojas ainda não abriram no dia de hoje, ó. A companhia aqui, ó, tá fechada, tá vendo? A tendência é que nos próximos dias, né? Essas lojas que se apresentam fechadas aqui, elas vêm abrir, né? Pra aumentar ainda mais o número de lojas aqui do shopping. Aqui, ó, mais duas lojas. Essa aqui e essa aqui, a Arezzo. A Arezzo estão fechadas também, então, não tiveram tempo suficiente pra abrir na data de hoje. Mas nós mais duas lojas, tá vendo? Shopping aqui, ó. Homem-aranha, no chota aqui. Pessoal, vamos pegar aqui de novo a saída aqui do shopping, tá? A saída do shopping aqui, ó. E eu quero mostrar também pra vocês onde fica a roda gigante aqui, o estacionamento, né? Eu saí aqui pela entrada principal, tá? Na entrada principal. E ali, ó, na frente, ó. Bem ali, ó. Você tem a roda gigante que foi colocada aqui, ó. O estacionamento aqui entre a estrada lateral e o vilarejo, tá vendo? E aqui você tem, se a gente chega finalmente aqui na roda gigante, tá vendo? Bem no estacionamento aqui do novo shopping. Certo. É isso aí, galera. Mostramos aí como é que foi a inauguração do novo shopping aqui de Rio das Ocho. Estamos aqui na parte, né, na entrada lateral do shopping, né? Se gostaram do vídeo aí, deixa aquele like bacana, compartilha o vídeo. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos, tá bom? O canal Rio das Ocho vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, hein? Valeu! Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto